Olá pessoal, sou Pedro Jordão, meteorologista do Alerta Rio. Hoje, quarta-feira, 20 de março, chega ao fim o verão e começa o outono. Estação caracterizada justamente pela transição entre o regime quente e chuvoso do verão e o regime frio e seco do inverno. Neste período, os volumes mensais de chuva tendem a ser cada vez menores e o avanço de frentes frias e de massas de ar frio ganha importância aqui para a cidade do Rio de Janeiro. O avanço dessas massas de ar frio são responsáveis justamente pelos declínios acentuados de temperatura, principalmente nos meses de maio e junho. Por ser a estação de transição e apresentar ainda características desses dois regimes, principalmente do regime chuvoso agora no início do outono, nós devemos ficar atentos ainda para a possibilidade de ocorrência de eventos chuvosos significativos aqui no município. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado e até a próxima.